E aí pessoal, tranquilo? Na aula de hoje, a gente dá início ao estudo das funções do segundo grau, beleza? Que é um assunto importantíssimo, não deixe esse assunto de lado, a gente vai abordar aí o tópico parábola, a função que descreve aquele movimento, aquela curva chamada parábola. Para dar início, pessoal, antes eu peço para você se inscrever, curtir o nosso vídeo, para continuidade a esse projeto aqui, tá? E também chamo você a entender um pouco essa parte inicial, essa aula, essa primeira aula, é para chamar você para entender um pouco mais, fazer essa chamada super importante para o entendimento da parábola. O que é parábola? A gente vai ver que o estudo da parábola especificamente, na parte de geométrica, a gente vê lá na geometria analítica, mas é muito interessante a gente fazer essa relação com a geometria analítica para entender um pouco mais a ideia da parábola, tá ok? Fique aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Bom, pessoal, e o que seria a nossa função do segundo grau? A função do segundo grau, ela é sempre escrita desta forma aqui. Às vezes pode não aparecer o C, às vezes não pode aparecer o B, né? Quando o B é zero, quando o C é zero. Porém, o A, ele não pode ser zero. Tá vendo, pessoal? Então, o A, o B e o C são números reais, e a função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, sendo que o A não pode ser diferente de zero. Tranquilo, pessoal? A gente vai estudar mais os detalhes da função, o gráfico, a parte que ela cresce, a parte que ela decresce, o vértice. Porém, esta primeira aula aqui é para a gente entender um pouco a ideia de parábola. Então, observe o seguinte, eu já fiz até uma animaçãozinha aqui para a gente entender bem. Observe, dentro de um plano qualquer, uma reta, você pode pegar uma reta que a gente chama de reta de diretriz, né? em um ponto qualquer desse espaço, beleza? Desse plano. Então, tem uma reta e um ponto. Olha só que bacana! A animação, ela ajuda a gente a entender bem. Então, observe aí, essa reta, observe que a gente tem vários pontos nesse plano, e a reta diretriz ali embaixo, tá? E, neste ponto, a gente vai escolher um ponto qualquer. Olha lá, eu marquei até de vermelho. Então, tem esse ponto qualquer. Bem, esse ponto, observe que entre esse ponto e a reta diretriz, a gente tem uma distância. Eu vou escolher, pessoal, olha só, outros pontos ali, tá? Que tenham a mesma distância desse ponto vermelhinho e a reta diretriz. A gente, vocês vão ver bem a ideia de parábola. Então, deixa eu ver aqui, só para explicar melhorzinho. Então, eu vou escolher, peguei um ponto ali qualquer, mas que esse ponto tenha a mesma distância entre o ponto vermelho e a reta diretriz. E se eu pegar todos os pontos que tenham essa característica, que é a mesma distância da reta diretriz e daquele ponto vermelhinho, a gente forma, incrivelmente, por incrível que pareça, a nossa querida parábola. Tá, pessoal? Então, todos os pontos ali do plano, que estão à mesma distância de um ponto escolhido e a reta, que a gente chama de reta diretriz, a gente consegue formar esse conjunto de pontos, forma o que a gente chama de parábola, tá? Então, com isso, a gente faz, né? Unindo todos esses pontos aí, a gente cria o desenho da parábola. Então, eu fiz essa animaçãozinha aí, para a gente ver o ponto escolhido ali, que é o vermelho, tá? Aquele ponto ali, pessoal, que está em roxo, que está mais próximo da reta diretriz, tá? Ele está à mesma distância desse ponto vermelho e dessa reta diretriz. Ele é chamado de vértice. A gente vai estudar demais ele lá no estudo da função do segundo grau, tá? Ele está à mesma distância, ele é o ponto médio entre esse ponto vermelho e a reta diretriz. Esse ponto vermelho, a gente chama ele, pessoal, de foco, ó. Então, ele, a gente tem a reta diretriz ali e o foco. Todos os pontos que estão à distância desse foco e da reta diretriz, né, formam o que a gente chama de parábola, tá? E onde é, olha só que bacana, vou esconder aqui, onde é que essa parábola é aplicada, né? Muitas vezes, em sala de aula, os alunos sempre perguntam, mas, para que eu vou estudar isso aqui? Onde é que eu vou aplicar isso aqui? Vai depender da área que você vai estudar. Por exemplo, o pessoal que, se for trabalhar aí com a parte de engenharia, sabe, né, precisa saber, que a parábola, ela é muito, ó, esse nome aí vocês já devem ter escutado, ela é muito utilizada nas antenas parabólicas. Olha aí, parábolas, né? Não a parábola de contos, né, mas a parábola de, é o desenho, a curva que aquele objeto, né, faz. Então, a gente, quando utiliza a nossa querida antena parabólica, a gente tenta captar, tá, aquele sinal que vem lá do satélite, né, que é perpendicular à reta diretriz, a essa retinha aqui, ó, pessoal, a reta diretriz. Então, todos os sinais que vêm perpendicularmente, perpendicularmente, né, a essa reta diretriz, olha só que bacana, aqui estaria a nossa, é colocar um esboço da parábola aqui, ó, tá? Então, todas essas retinhas aí, todos esses sinais que são paralelos à reta diretriz, eles possuem uma característica muito bacana de refletir nesse ponto que a gente chama de foco, como tá aí a nossa animação, né? Então, todo sinal que vem, rebate ali na antena parabólica, ele vai e reflete, ele concentra esse sinal, que muitas vezes vem fraco, eles vão concentrar ali no foco da parábola, da antena parabólica. Então, o nosso aparelhinho, o receptor, ele tá ali no foco, tá? E com isso, ele vai pro nosso, que a gente chama de receptor, né, o decodificador que tá dentro da nossa casa, que vai decodificar esse sinal para a imagem e som que a gente escuta, né, que a gente vê na TV, enfim, é esse o uso que a gente tem para o estudo das parábolas. Beleza, pessoal? Da mesma forma, a gente tem, o uso dela é no farol do carro. Então, dentro do farol, a gente tem espelhos, né, que estão ali, ó, postos, né, de forma parabólica, e tem o nosso, aí é o sentido inverso. A gente vai ter ali a fonte de luz, essa fonte de luz vai bater nessas paredes espelhadas e vai concentrar e refletir, né, de forma ali paralelas, tá, para onde a gente quer jogar aquela luz ali. Então, a gente meio que concentra, é o caminho inverso, né, só que a gente vai pegar ali o foco de luz e vai concentrar essa luz para uma direção, tá? A gente vai direcionar para um local. Beleza, pessoal? Então, o foco, né, vamos tentar imaginar que aqui é a luz do farol do carro, essa aqui é a parte espelhada do farol, essa luz, ela vai refletir aqui, bater, né, e jogar todo mundo para a mesma direção, e a gente acaba direcionando esses raios luminosos para uma única direção. Entendeu, pessoal? Então, eu achei muito bacana a gente entender a ideia de parábola dessa parte inicial da função do segundo grau, para entendermos em que chão a gente está pisando, beleza? Então, é uma parte interessante, eu gosto sempre de fazer essa análise, né, por que a gente trouxe esse assunto e mostrar a importância dele. Tranquilo? É isso. Na próxima aula, a gente vai falar mais elementos, parte que você é cobrado aí, ou cobrada, nas provas de vestibulares, concursos públicos, concursos militares e no próprio Enem. Tranquilo? É isso. Deixo aqui meu grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho